Música E daí pessoal do Youtube Legalzinho aqui pra Zucca NY Davi aqui pra você Vou tá fazendo aí uma Uma sopremesa, digamos assim Na verdade é uma sopremesa É uma Uma sopremesa com morango Gelatina Vai ser mais ou menos um bolo E tal Aprendi essa receita Aí na internet, eu peguei essa receita Aí no lugar A gente fez uma vez, ficou legal, ficou bem gostoso A gente fez pro Natal também, o pessoal gostou Então vou tá fazendo de novo Esse aqui é um bolo Fat Free Aqui nos Estados Unidos chama Angel Cake Então se você tiver aí no Brasil Acha algum outro tipo de bolo aí Que esteja ainda o Fat Free Ou que esteja baixas calorias Pra você adicionar no seu bolo Como é que vai ser o bolo? Eu vou adicionar dois copos de águas Certo? Aqui dentro Vou ferver a água Vou colocar a água aqui dentro Vou misturar a água dentro Da gelatina um pouquinho E vou jogar a gelatina dentro de um pote Na verdade não vai ser esse pote Esse pote ali é o pote onde vai ficar a gelatina Vou adicionar dentro de um outro pote Junto com as frutas E vou dar uma mexida Por mais um minuto Então a gente coloca aqui dentro do pote Que vai ficar E aí a gente vai rechear ele por cima aqui Com o bolo Eu vou ferver a água E eu volto aqui pra vocês verem Certo? Então os ingredientes Vai ser fruta Dois pacotes de gelatina Um bolo De baixa caloria E aí a gente vai fazendo aqui Certo? Espera um pouquinho Que eu vou ferver a água Vou preparar o morango aqui E eu volto Certo? E aí A água ferveu Aqui a água ferveu Legalzinha Agora vamos adicionar essa água aí Fazer o nosso bolo Então Como eu falei pra você Dois pacotes de gelatina Certo? Tá os meus dois pacotes de gelatina Vou adicionar dois copos d'água Eu tenho aqui um negócio que já tem a medida Se você tiver um desse aí usa Se você não tiver Vai no olho mesmo Então dois copos de água Vai ser um dois desse cheinho Vou adicionar ele aqui Sem erro Facinho Gelatina normal Se você não Todo mundo já fez gelatina na vida Se você não fez Aproveita agora E faz a sua aí Primeira vez na sua vida Certo? Eu vou catar aqui uma colher Vou pegar aqui uma colher Um pouquinho Uma colher aqui Vou dar uma dissolvida Um pouco na gelatina Porque ela está toda aqui dentro E tal Se você vai fazer isso aqui Com fruta congelada Você tem que tomar cuidado aí Com a quantidade de água Que você vai pôr nesse seu bolo Certo? Porque às vezes você faz com fruta congelada E a fruta que está lá Congelada Ela vai soltar muita água Então o seu bolo nunca vai endurecer Quando você colocar ele na geladeira Então Se você for fazer com fruta congelada Toma cuidado Para não adicionar muita água lá E aí quando você colocar na geladeira Ele nunca vai Não A gelatina nunca vai endurecer Porque tem muita água Então O bolo Eu vou cortar o bolo rapidez aqui Vou pegar as facas que eu tenho aqui Pegar uma faca esperta Vou pegar as facas aqui O bolo eu vou tirar ele da embalagem Certo? Vou tirar ele da embalagem Porque a gente vai cortar ele em fatia Então O bolinho fora da embalagem Vai ser um bolo aqui Pelo prato Essa faca aqui não vai funcionar Vai ser que ser a outra Também não Cadê a faca grande? Vai ter que ser Pelo aqui enorme Cadê a faca? Eu usei a faca E agora eu não Vou tentar com essa aqui mesmo Certo? Então O bolo Você vai virar ele ao contrário Você vai virar ele E vai cortar ele em fatias Certo? Aqui Vamos cortar ele aqui Diferente Corta seu bolo em fatia Eu vou cortar umas três fatias aqui Por baixo Vai ficar rodelas Olha lá Vai ficar em rodelas Vou cortar aqui três Porque eu acho que três vai ser O suficiente para fazer ele Legalzinho Então vai cortando o seu bolo O bolo que eu vou falar É você escolhe o bolo aí Ao seu critério Mas esse bolo aqui no caso É um bolo com Com baixas calorias e tal Essa é a ideia Você não está ingerindo tanta caloria aí Depois que você fez a sua refeição E tal E geralmente aí Você está com vontade de comer um doce Está com vontade de comer alguma coisa aí Isso aqui é super esperto É gelatina É facinho de fazer Entendeu? Fica aí legalzinho Depois que você terminar ele Então em três Três fatias Deve ser o suficiente Certo? Vou deixar esse negócio aqui do lado A gelatina está aqui Certo? Deve estar esperto aqui Vou adicionar aqui fruta A gosto Se você quiser adicionar outro tipo de fruta Você adiciona outro tipo de gelatina Também Se quiser misturar as cores da gelatina Não sei Inventa aí na sua casa A ideia É a gelatina com as frutas Certo? Vou colocar uns morangos aí Já lavei Já liquei meus morangos Então estamos tudo belezinha E aí está feita Agora a gelatina Eu vou deixar um pouquinho sentada aí Junto com os morangos Dois minutinhos Já dois minutinhos Mas vamos deixar ela sentada aí um pouquinho Enquanto eu te falo aqui De outra coisa Então a gelatina Ela vai nesse pote aqui Certo? Esse pote aqui É o pote que vai ficar A gelatina junto com Com os morangos e o bolo Então o que eu vou fazer? Porque esse é um processo Que a gente vai virar ele Então a gente vai fazer todo o bolo aqui E vai colocar na geladeira Por três horas Depois de três horas Eu vou tirar ele E vou virar ele num prato E aí ele vai ficar prontinho Bonitinho Então isso aqui Para o bolo Para a gelatina na verdade Não grudar aqui no fundo Eu vou usar um spray Certo? É um óleo Certo? Natural Você pode usar margarina Você pode usar qualquer coisa aí Que você tem na sua casa Adicione aí Qualquer coisa Para que ele não grude No fundo Da tigela Na verdade Que você vai colocar Então eu vou colocar ele aqui Certo? Então como eu vou colocar ele aqui Eu vou passar Dentro do prato Brincadeira, hein? Acidentes acontecem também Então vamos embora Então tá aí Tá feitinha aqui a gelatina Tá legalzinho A gente vai usar os morangos Vou jogar essa gelatina aqui dentro Do pote Certo? Aí Certo Esse é o pote que vai ficar Vou tirar aqui Antes que aconteça outro Ocidente, né? Então tá aí os morangos E a gelatina Você pode colocar assim Se você quiser Não tiver o bolo Pode colocar Mas adiciona mais fruta Que aí ele tem um gosto melhor Onde fica mais fruta A gelatina com as frutas Então agora eu vou pegar Vou virar as camadas Que eu coloquei Eu vou colocar aqui em cima E a chave agora É não afundar ela É só vai colocar por cima Certo? Então eu vou adicionar aqui Então Tá aqui Feitinho Mas agora Eu não posso deixar assim O que que eu vou fazer? Eu vou tirar a última E vou cobrir ele Completamente agora Eu não quero ver A gelatina O pote Então eu vou tirar a última Certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou cobrir aqui ele Pra que você não veja Nenhuma parte da gelatina Que está exposta aí Então No caso eu vou cortando Os pedacinhos E vou colocando ele do lado aqui Pra ele preencher Toda a gelatina aí Que tá aqui Pra você não ver a gelatina Quer dizer Na hora que você vai ver Ele vai ficar feio por cima Mas essa é na verdade É a parte de baixo Do seu Do seu cake Do seu bolo Da nossa receita Então tá aqui ela Tá belezinha Certo? Tá aqui Dá uma afundadinha Não muito Não afunda muito Então tá aqui Bonitinho Ficou Mostro pra você Olha aí Você que tá aí Tá vendo aí Certo? Ele você não vê Nada da parte do bolo De cima Da verdade Da gelatina de cima Isso aqui Vai pra geladeira Por três horas E depois a gente tira E vai virar ele Tá? Fica comigo aí Três horinhas eu volto E a gente faz esse aí Ok? Vamos voltar aí Vamos colocar aí O resto do nosso Do nosso bolo e tal Passou as horas As três horas Já tava duro Já chequeei lá o bolo Vou tirar Vou virar ele Num prato E aí deve estar 100% Certo? Então você que tá aí Do lado Acompanhando Se você não viu ainda Viu o vídeo O vídeo número um É onde eu fiz o bolo aí O bolo com a gelatina E as frutas É como eu falei Se você colocou o produto Lá por fora Ele não gruda E aí é fácil Então a ideia é fácil Só pegar o prato Certo? Põe em cima dele E dá a girada Ele deve sair Aí o meu saiu facinho Aí Falei pra vocês Do outro lado ele fica Super bonito Vem comigo Esse aqui ó É o nosso Aí o nosso bolo Certo? 100% Bonito Com os morangos em cima Fica super desse Certo? Então Essa é uma receita Você pode fazer aí Certo? Um bolo Como eu te falei Poucas calorias E tal Agora eu guardo ele na geladeira Sempre que alguém quiser um pedaço Eu só ia ali Cortar um pedacinho E comer Tá 100% Certo? Uma dica pra você Tentar aí na sua casa Se você gostou Aí Vale a pena você tentar Falou? Valeu Obrigado aí por assistir E a gente se vê Até mais